De uma forma, de um lugar de vida, o Senhor é o seu que me guarda. Deixa, Senhor Jesus, em teu coração, de um lugar de ser o meu, por tua licença. Deixa, Senhor Jesus, em teu coração, de um lugar de vida, o Senhor é o seu que me guarda.